Sou um moleque sangue bom Sou um moleque sangue bom Sou um moleque sangue bom Mas aí não nego Despeço em más escolhas Mas eu pedo em ser sincero Nem que eu mate nem que eu morro Pelos meus é um privilégio O que hoje são tão poucos Faça aí quantos disseram Tamo junto é nóis Se é louco me fudir pra ficar esperto O problema da traição é que ela vem de quem tá perto E quem puxa teu tapete tá debaixo do teu teto Comemora teu sucesso aguardando o tempo certo Só Deus O que inveja nesse mundo tem de monte Oro pelos meus Pelos de verdade com sorriso no semblante Quem não pereceu Quem permaneceu Na vaca magra Seja fome Já morei em barato Que caiu quando choveu Tudo indo contra Foi na raça Eu fiz meu nome E os manos se perdeu Quem não rodou Morreu E culpa no sistema Não é desculpa Não pra homem Afinal quem sou eu Tanto que se fudeu Se não tem argumento Elevante nem responde O meu é que só Deus Que pode nos livrar De pensamentos obscuros Que impede que caiamos Na escuridão desse mundo E pra isso não basta nada Mais que um descuido Só ele é Piel Sem ele é nada E nada com ele é tudo No mundo tanto é o que esse dinheiro Eu não me iludo Amor vale papel Hoje amar é um absurdo Quatro amargo Como fé Uns com tampouco Outros com muitos Gente tão linda Por fora E o coração Sem conteúdo Um sorriso Na cara Mas só pensamento Impuro Tem tanto mal A solta Só com Deus Fico seguro Mas cumpro meu papel Tanta tristeza Nesse mundo Com maldade Estampada Tanto de em cima Do muro Só por Deus Que tá no céu Por isso Que eu tento Procuro A luz no fim Do túnel Não dá pra se manter Puro Mas desistir Anulo Sempre na fé Me orgulho O meu porto Seguro De um lado Caio muitos Mas não teme Eu juro Quem rege meu futuro Dez mil A minha direita Com nenhum Eu me misturo Repara isso Basta assistir Vai ver como eu vi Tudo indo de mal a pior Pode fingir Não ver e não ouvir Adianta fugir Porque a verdade é uma só Eu não menti Quando disse ver cair Mais de mil A minha direita Onze mil Ao meu redor Responda aí Quero ver se conseguir Prova que não é assim Com um argumento melhor Dá pra sentir Que essa porra Tá no fim Nem apocalipse Ligue Deus não dá ponto Senhor Pode insistir Duvida aí Meu filho Insistir nessa mentira É o que cê faz de melhor Só Deus O bem e o bem Onde esse mundo tem de monte Oro pelos meus Pelos de verdade Com um sorriso no semblante Quem não pereceu Quem permaneceu Na vaca magra Azei a fome Já morei em barraco Que caiu quando choveu Tudo indo contra Foi na raça Eu fiz meu nome E os manos se perdeu Quem não rodou Morreu E com o paro O sistema Não é desculpa Não pra homem Afinal Quem sou eu Tanto que se fudeu Se não tem argumento Relevante Nem responde O meu é que só Deus É o que cê faz de melhor Onde esse mundo tem de monte Oro pelos meus Com um sorriso no semblante Quem não pereceu Quem permaneceu Na vaca magra Azei a fome Azei a fome Azei a fome Azei a fome Azei a fome